Fácil 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 Nunca ninguém é de quem quiser fazer Fácil Nunca ninguém é de quem quiser um fácil Fá.. Fá... Fá... Fácil Nunca ninguém disse que isto era fácil A vida é dura, boy, tu não podes ser frágil Pai desviar de um mau olhar, tens de ser ágil Ágil, fácil Nunca ninguém disse que isto era fácil A vida é dura, boy, tu não podes ser frágil Pai desviar de um mau olhar, tens de ser ágil Ágil Nunca foi fácil, mas eu vou atrás do meu O mundo contra mim, isso só me fortaleceu E o teu peito é palco ao céu Todo dia que eu vá daqui tem quem me receba no céu O meu bro diz tem cuidado, muitos querem aquilo que é teu Tranquilo, eu estou focado com inveja, nunca ninguém enriqueceu Tapa os olhos quando eu passo porque a minha luz encandeia São poucos quem convido para a minha última ceia É fácil que te queiram quando tens a carteira cheia Não, 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 eu sei bem com quem contar Muitos cedo e cem irmãs, tal era de traicionar Me querem quitar o pano, na minha beca um par de churros Estão ready para deparar De ruro que é por lo meu, eu sei capaz de matar Me sacaram de la merda e comigo van a lucrar Juro vou vos orgulhar A minha luz brilha mais forte do que quem me quer apagar Fácil Nunca ninguém disse que isto era fácil A vida é dura, pois tu não podes ser frágil Para desviar do mau olhar tens de ser ágil Ágil Fácil Nunca ninguém disse que isto era fácil A vida é dura, pois tu não podes ser frágil Para desviar do mau olhar tens de ser ágil Ágil Eu já nem sei... Quanta gente me falhou, quanta gente se alejou Depois de que coroné perdí la cuenta de la gente que amou Pero nunca me olvido de los daños que me hicieron Tampoco olvidaré lo que nunca me abandonaron A saudade que alguns deixaron, o tempo que fico para trás Aliviei a minha cabeça para hoje viver em paz Me encodido, me ha mentido Que eu era aprendido, acostumbrado a amar a gente E a de nada eu me fio Abraçou a soledad, que é assim nunca me falhou Me ajudou e me aguchou no tempo que eu estava sozinho Foi ao lado dela que eu tracei o meu caminho O meu caminho Mesmo sabendo que tudo isto nunca foi fácil Fá, 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 fácil Nunca ninguém disse que isto era fácil A vida é dura, pois tu não podes ser frágil Para desviar do mau olhar, tens de ser ágil Ágil Fácil Nunca ninguém disse que isto era fácil A vida é dura, pois tu não podes ser frágil Para desviar do mau olhar, tens de ser ágil Ágil A vida é dura, pois tu não podes ser frágil A vida é dura, pois tu não podes ser frágil Eu não quero ninguém desfechar a fome Eu vou te curar quando tu não pode chegar Matiando o morro e aquecer Eu não quero ninguém desfechar a fome 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 Obrigado.